E quando isso vem à tona, vai ser um estrago, mas assim, eu não tenho dúvida que é um vírus criado. Por isso a dificuldade do alerta, a dificuldade de prever com efetividade, porque assim, isso é uma arma química, Carlos, não tem jeito. Eu já comentei com você em outras lives que eu converso com médicos muito importantes do Brasil e fora dele, e ninguém acredita nisso. É um vírus que em pessoas ele vem com uma pequena efetividade, em outras pessoas ele vem com uma grande efetividade. Então, quer dizer, é muito estranho. E isso, falando de maneira nua e crua, é algo que vai estourar, é uma questão de tempo. Bom, vamos sair desse assunto de coronavírus e vamos falar um pouco sobre 2021, que o pessoal está curioso para que você entre um pouco no que você puder falar. Claro, como eu falei, galera, o Rodrigo trabalha com pessoas muito poderosas e ele não pode sair falando qualquer coisa da boca para fora. Por isso que eu falo, não é puxação de saco, mas ele é um dos videntes mais renomados do Brasil e do mundo. Então, Rodrigo, vamos falar um pouco sobre a parte política, o que você tem a dizer sobre a política de 2021, já emendando com a economia, STF, Bolsonaro. Vou falar assim, obrigado por essa gentileza sua e falo para vocês, essa questão de atender a fulano, é muito mais complicado para vocês terem ideia. Eu não posso nem colocar um vídeo no meu canal que vem 30 a nível político que eu falo, vem 30 me ligando, ah, mas você não pode falar isso, você está prejudicando a minha campanha e não sei o que. Então, para mim é muito mais problemático do que se eu fosse uma pessoa irrelevante. Então, é tudo muito sério. Olha, eu falei para vocês aí há tempo atrás, então vamos por partes. Supremo. O Supremo está muito carregado, está muito carregado, eles têm que orar muito e é previsto uma morte no Supremo. Você vem dizendo há muito tempo já, né, que vai acontecer nesse próximo ano. Então, no Supremo a gente vê uma morte, isso vai acontecer, é uma coisa que vem a qualquer momento, em linha aberta, que eu estou falando, e não tem grandes mudanças. Vai ter essa morte, a instituição continua forte, como todas as outras instituições brasileiras, não tem nenhuma possibilidade de quebrar isso, quebrar aquilo, invadir isso, invadir aquilo. E isso é conversa fiado, nada disso. Vocês observaram as minhas previsões, né, que eu fiz a nível de política. Lá atrás, eu falava para vocês que, na próxima eleição, eleição 2022, a gente teria um embate entre o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, e também o Sérgio Moro. Eu já via isso há mais tempo, e agora, recentemente, a imprensa começou a noticiar que teríamos um embate entre Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, uma possibilidade de Luciano Huck tentar. Não adianta Luciano Huck tentar, porque ele não ganha, e eu acho que ele também nem vai tentar entrar nisso. As próximas eleições, elas vão ter segundo turno, está entre o Bolsonaro mesmo, não tem jeito, e vem do outro lado o Sérgio Moro. É uma previsão que eu já fiz há bastante tempo, e eu não mudo previsões. Agora, em relação ao vice do Moro, como eu já expliquei para vocês, isso aí é o jogo político, eu não tenho o que falar, porque as coisas ainda vão ser definidas, mas a tendência toda da reeleição é do Bolsonaro. Não tem, não tem, assim, mudança nesse sentido, não. É isso aí. Entendi. Vocês sabem que vai ter um ano bastante agitado esse 2021, a nível político. O Bolsonaro vai marcar um gol de placa muito grande a partir do momento que ele comprar uma vacina efetiva. E lá nas eleições de 2022, quando for tudo confirmado, né, a questão da própria vacina, que dá tudo certo e acabar isso, ele vai vir muito fortalecido, usando as bases que ele lançou, como, enfim, esses auxílios emergenciais, a compra de uma vacina real, que vai imunizar a população. Então, ele vai vir muito forte, mas vai dar segundo turno, não tem jeito, e a reeleição, sem nenhuma fraude, Bolsonaro não vai conseguir mudar urna para papel, isso não vai acontecer. Ah, ele não vai mudar, então? Não, não vai conseguir isso, ele não vai conseguir. Vai ser urnas digitais, mas a tendência do Bolsonaro é reeleição. O que eu tenho falado, eu sou brasileiro e quero o melhor para todos, não ganho nada de ninguém. Só um minutinho, gente, por favor, não me mandem mensagens, porque eu estou ao vivo, vocês me desconcentram totalmente. Agora, não dá para falar, perdão. Mas, é, parabéns, Carlos, pela sua audiência, pelo Brasil todo que está nos ouvindo. Caiu 184 mensagens aqui e eu estou também por aqui, né? Nossa, que bacana. Então, não dá. Esse é o poder do YouTube, né, Rodrigo? Quero pedir essa gentileza, não me mandem nada agora. Então, se não me perco. Voltando às previsões, aí a gente tem, a nível de Brasil, uma disputa entre o Bolsonaro e a chapa encabeçada Sérgio Moro e a outra pessoa. Vou falar dessa forma. O Bolsonaro será, já que vocês gostam de coisas claras, o Bolsonaro será reeleito. Ah, ele vai ser reeleito mesmo. É fato, né? É fato, é. Luciano Huck, então, sem chance. O pessoal estava perguntando se o Luciano Huck vai ser first. Sem chance. E eu acho que ele nem sai, porque eu acho muito difícil ele perder. E deixar o emprego da Rede Globo. Não vejo isso. E se sair, perde. Eu coloco o e se, porque tem muita mudança no jogo político, como eu já expliquei para vocês. Então, o quadro de Brasil é esse mesmo. Pessoal, pode falar. Não, pode concluir. Pode concluir. Quando ele vier na campanha política de 2022, falando, mostrando as vacinas, os alcinhos e tudo que ele fez, ele está eleito. Então, isso aí não tem a menor dúvida sobre isso. E não vou mudar a minha previsão. É uma coisa que está escrita e vai ser dessa maneira. Mas vai ter segundo turno, segundo turno apertado. Então, é isso aí. Rodrigo, o pessoal está perguntando aqui da economia mundial para o próximo ano, no quesito mundo mesmo. Não só o Brasil, que eles querem saber por conta do coronavírus. O coronavírus vai continuar destruindo a economia. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.